O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Que é? O que é? Então, é isso? Que é isso. Ok. Vamos a ver. Bom, Wendy Wendy, acabo de ingresar a tu curso Listo, então Vou compartilhar Pantalla Para que puedas mirar Listo, aí estão vendo a plataforma Aí estão vendo a plataforma Territorio Listo Bueno, então Mira, Wendy Este En este momento acabo de ingresar Con tu usuario e contraseña Listo, então Tu tienes tu curso aqui Voy a ingresar E tu me dices que tienes problemas Con tus actividades Si, então Vamos a mirar Miren Por este link De evidencia Tu has enviado Algunas tareas Mejor dicho Has tratado de enviar tareas Pero no se han adjuntado Entonces, mira Si Si estás observando Evidencia Si, mira Si, si señora Evidencia Si Mira, aquí están Las tres actividades Si Están en D Porque no tienes Archivo adjunto Entonces Que tienes que hacer Digamos que tú Ya tienes desarrollado Tu taller de la semana Uno Entonces Te vas A contenido Del curso Y A proyecto Actividades De aprendizaje Mira que aquí Tenemos La guía De aprendizaje Que supongo Que ya la bajaste Ya la leíste Material de formación De la semana Uno Material de formación De la semana Dos Material de formación De la semana Tres Que es lo que Tenemos que leer Para esta semana Tenemos el material De formación De la semana Cuatro Y empezamos Guía Actividad De aprendizaje Uno En este link Vamos a enviar El taller De la semana Uno Entonces Tenemos que leer Las instrucciones Bueno Dice taller Identificar los diferentes Tipos de clientes Y sus características En relación con el servicio De atención Que se le pueda brindar Y la segunda actividad Es el foro Juego de errores Entonces Vamos a navegar Mira que aquí Me da La descripción De la tarea Que tengo que hacer Y me da El vínculo Para Descargar El anexo Donde tengo Que desarrollar Mi tarea ¿Listo? Entonces Me va a descargar En Word Y en este archivo Tú vas a desarrollar Tu tarea Mira Le vas a dar Habilitar Edición Y aquí vas a desarrollar Tu tarea ¿Sí? En estos espacios Vas a primero A leer todas Estas instrucciones Y en estos espacios Que se dan aquí Tú escribes Tus respuestas ¿Sí? Dependiendo de lo que Te esté pidiendo Cada cuadrito Luego guardas Tu tarea En tu computador Y te vas nuevamente A tu actividad Mira Hay un link Que dice Ver evidencia Si tú le das Click aquí El sistema Te redirecciona Al espacio Donde tienes que Adjuntar Esa tarea Que acabaste De entregar De desarrollar ¿Sí? Entonces mira Esto me estás entregando Tú Esto es lo que Tú me has entregado ¿Ya? Pero esto no es lo que Se está pidiendo Sino el desarrollo Del anexo ¿Listo? Entonces tú no me estás Cumpliendo Pues por eso es que Tienes una D ¿Ya? Entonces ¿Qué haces aquí? Mira Tú todavía puedes Adjuntar tu tarea ¿Listo? Todavía la puedes Adjuntar ¿Cómo haces para Adjuntarla? Le das click En adjuntar Un archivo ¿Listo? Ahí buscas tu tarea Digamos que es Esta Le das abrir La actividad Te sube Y le das contesta ¿Listo? Esa es la manera De subir tus tareas Pero las que se desarrollan Según la guía De aprendizaje Por eso es muy importante Que leas La guía De aprendizaje ¿Listo? En foros No sé Cómo te ha ido Ya tendrías Que ver En tus calificaciones Los foros Cómo te ha ido ¿Sí? Pero mira En anuncios Yo envié Un cuadrito Con las calificaciones Simplemente Es mirar Las calificaciones ¿Sí? Entonces Lo descargas El archivo Y ahí ustedes Van a Van a poder Mirar Cómo están Reflejadas Sus calificaciones Si tienen D Si tienen A Entonces Seguramente Tú No sé si no has Leído la guía Pero tienes que Desarrollar Lo que dice En la guía Por ejemplo Para esta semana Para la tercera Semana No tenemos Anexo Simplemente Ustedes Tienen que Desarrollar La presentación Como se solicita Mira Aquí están Las calificaciones Por ejemplo Alex Tiene todo A Brainer Tiene D ¿Sí? En el cuestionario Y D en el foro Por tanto Tiene que Volver a desarrollar La actividad ¿Listo? Entonces Aquí Tú puedes Verificar Cómo estás ¿Listo? Y Por ejemplo Para la semana Tres Les voy a Explicar De una vez Aquí la guía Que tenemos Que desarrollar Para la semana Tres Entonces Actividad De aprendizaje Ya saben Guía De aprendizaje ¿Listo? Voy a acceder A la guía De aprendizaje Entonces Empiezo A leer Lo que me Está pidiendo Aquí Me habla Del primer Foro Juego De roles Lo que teníamos Que responder Bueno Actividad Dos También Un foro Ciclo Al servicio Y un cuestionario Y en la semana Tres Me dice Aplicar El servicio Al cliente Utilizando Comunicación Asertiva A partir De estándares De calidad Presentación Necesidades Del servicio Al cliente Se propone La realización De una Presentación Una Presentación A partir De una Experiencia Personal Es decir Que ustedes Hayan vivido Que haya tenido En algún Establecimiento Comercial O de servicios Donde debe Exponer En esta Presentación Los momentos Vividos En relación Con el servicio Al cliente Del lugar Y los momentos De primera Impresión Interacción Del proceso Y resultados O experiencia La construcción De la Presentación Debe Realizarse Teniendo En cuenta Los conceptos Procesos Relacionados Con Comunicación Elemento Y tipos Canales De atención Protocolo De servicio Etiqueta Y protocolo Empresarial Para la Seguridad Y salud En el Trabajo La Estructura De la Presentación Debe Tener En cuenta Los siguientes Componentes Entonces Primera Impresión Es decir Que usted Divide Su experiencia Primero Describe Su experiencia Personal Si Vivida En algún Restaurante En algún Centro Comercial Comprando Algún Producto O algún Servicio Después De que Describa Esa Experiencia Usted La va A dividir En tres Momentos Primera Impresión Entonces Ahí Comenta Lo que Usted Lo relaciona Como esa Primera Impresión Por ejemplo Como fue La Presentación Del Vigilante La Comunicación Si Como se Dio Ese Momento De Apertura Cuando Usted Llegó A ese Lugar Cuál Fue Su Primera Percepción Listo Cuál Fue Ese Momento De Verdad Que A usted O Lo Conectó O Lo Desconectó Con Ese sitio Luego Luego Van Hablar De La Interacción Del Proceso Entonces Ahí Ya Viene Todo El Proceso De Venta Si Como Fue La Comunicación Si Hubo Cortesía Respeto Si Hubo Interés Real Por Parte Del Asesor Si Le Satisfizo Su Necesidad Ya Que Tan Preocupado Estuvo Por Satisfacer Su Necesidad Si O Si Vivió Usted Una Experiencia Negativa Ya Y Por Último El Resultado Y Experiencia Entonces Que Pasó Al Final Si Podríamos Decirlo Aquí O Compararlo Como Con Ese Proceso De Post Venta En Donde El Asesor O La Empresa Se Preocupan De Cómo Le Fue Con El Producto Si Está Satisfecho O Está Insatisfecho Listo Dice Adicionalmente A la Exposición De La Vivencia En El Conocimiento Un Replanteamiento Acerca De Qué Y Cómo Se Puede Mejorar La Experiencia Del Servicio Al Cliente Teniendo En Cuenta Que Todas Las Experiencias De Servicio Al Cliente Son Mejorables Este Punto Debe Ir Incluido Al Final De La Presentación Que Tiene Que Entregar Usted Un Documento Con Presentación Digital Formato En PDF O Un Vínculo En Alguna En Alguna Otra Aplicación Puede Ser Powerpoint O Canva Listo Y Cómo Van A Subir Esa Tarea Entonces Nuevamente Miren Me Voy Actividad De Aprendizaje 3 Y Para Enviarla Es Actividad De Aprendizaje 3 Como Solo Tenemos Una Tarea Navego Y Aquí Le Doy Click En Ver Evidencia Entonces El Enlace La Página Me Envía Al Espacio Donde Voy a Adjuntar Mi Archivo Si Ay Perdón Adjuntar Un Archivo Voy a Adjuntar Un Archivo O Un Vínculo Si Ustedes Lo Quieren Subir Al Drive Digamos Que Anexo Este Taller Le Doy Abrir Y Le Doy Contesto Listo Entonces Lo Que Yo Te Recomiendo Wendy Es Que Tienes Que Leer La Guía De Aprendizaje Mirar Las Videoconferencias Si De La Semana Uno De La Semana Dos Y Mira Que Ahí Queda Todo Clarito Así Como Les Estoy Explicando En Este Momento De Igual Manera Se Les Explicó En La Semana Uno En La Semana Dos Listo Para Que Lo Tengas Más Claro Entonces Mira No Hay Problema Con Tu Usuario Está Funcionando Bien Tienes Todo Al Día No Hay Ningún Problema Con Eso Bueno Bueno No Sé Si Te Quedó Claro Wendy Pues Profe Como Le Dije Esto No Para Mí Hasta Ahora Soy En Contrador En La Virtual Pues Me Voy A Forzar Pues Si Mira Wendy La Primera Experiencia Como En Todo Es Complicado Si Pero Lo Importante Es Que Te Mentalizas A Que Si Lo Vas A Poder Hacer Si O Sea Tú Estás Hoy En La Videoconferencia Y Entonces La Idea Es Que Esto Que Te Acabé De Explicar Inmediatamente Lo Hagas Tú Para Que Lo Practique Y La Mejor Manera De Aprender Es Hacer Las Cosas Cierto Entonces Tienes Que Cacharrear La Plataforma La Plataforma No Se Va A Dañar Territorio No Se Va Dañar Si Lo Importante Es Que Lo Tomes Este Este Esta Aplicación La Tomes Como Tu Libro Como Tu Cuaderno Entonces Que Mental Te Mentalizas De Que Si Lo Vas A Poder Hacer Simplemente Tienes Que Leer Leer Muy Bien Lo Que Se Te Está Pidiendo Si La Guía De Aprendizaje Leer El Material Porque Tú No Puedes Desarrollar Una Evaluación Si No Has Leido El Material Ya Y Desarrollar Pues Lo Que Se Te Está Pidiendo Entonces Tal Como Lo Explique Aquí Lo Que Te Digo Lo Explicamos En La Primera Videoconferencia Yo Explique Todo Tal Como Se Debe Manejar La Plataforma Vale Entonces Hazlo Vuelve A Enviar Los Talleres Si Vuelve A Enviar El Taller De La Semana Uno Ya Te Indique Cómo Bajarlo Cómo Descargarlo Qué Es Lo Que Tienes Que Hacer En El Taller De La Semana Uno Es Simplemente Ir Deligenciando Esos Cuadritos Con La Experiencia De Venta De Unos Productos Unos Servicios Entonces Tú Simulas Que Competencias Que Detectaste Si Entonces Después De Desarrollar Esa Actividad Pues Lógicamente La Guardas Y Luego La Subes Listo Entonces Pero Lo Importante Es Que Le Cacharré Que Manejes Que Abras Que Cierres Y Verás Que No Te Va A Quedar Complicado Si Vale Yo Voy A Estar Pendiente Si Me Escribes Me Está Yendo Porque Lo Importante Es Que Todos Logremos Culminar Pues Con Éxito Esto Cierto Entonces Me Sigues Escribiendo Yo Voy A Estar Muy Pendiente Listo Bueno Voy A Continuar Con Claudia Sofía Claudia Sofía No Señor Luisa No Pues Espérame Un Ratico Voy Acá Con Las Compañeras Que Ya Estábamos Aclarándole Unas Duditas Y Ya Continúo Con Con Quien Me Levantó La Manito Listo Ok Espérame Un Ratico Voy A Sigo Con Claudia Sofía Higuera Claudia Sofía Está En La Sesión No Parece Que No Está Bueno A ver No Sé No Sé Quién Me Escribió No Sé Quién Me Escribió No Fue Luisa Guerra No Sé A ver Me Vuelven A Escribir Las Personas Que Me Escribieron Al Whatsapp Porque No Tengo El Nombre Bueno Hay Una Compañera Que Me Dice Que Me Sube La Actividad Pero A Mí No Me Descarga Simplemente Que No No Me Da El Nombre ¿Veis ¿Veis Está En Línea? Sí Señor Yo Allá Espérenme Un ratito Entonces Veis Y A Ver Su Ficha Es La 87 Espérenme Un ratito De una Vez Yo Le Verifico ¿Veis ? ¿Veis A Ver A Ver A Veis Si Es La Actividad Uno La Que No Aparece Supuestamente Que No Me Aparece A Mí Y A Usted ¿Sí? Sí Claro Usted Me Pone Que No Le Carga Pero Espérame Vamos A verificar De una Vez Veis Liliana Mejía Sí Sí A Ver Esa Está Cierto Mira Mira Lo que Me ¿Te Estás Observando? Sí Eso es lo que me aparece a mí Por eso no puedo descargar la actividad Pero Si la ha hecho en Word La ha hecho en PDF y nada Debe ser que la está subiendo No sé El servidor dice Presentó un proceso Se requieren información No sé si quiera un permiso Tú la puedes subir la actividad A Súbela a foro de dudas o inquietudes O sube la mensajería interna La tienes ahí La actividad Para que la subas de una vez A ver Súbela a mensajería interna O a foro de dudas ¿Listo? Vale Bueno A ver Este en el mismo ratico Bueno Voy a colocar estos como no leídos Aquí ya te solucioné A Wendy ya le solucioné ¿Cierto? Bueno Entonces Esperemos ahí un ratico A ver Vamos con Angie Angie Lorena ¿Qué duda tiene? Profe Buenas noches Lo que pasa es que a mí El cuestionario me salió en D Entonces no sé en ese caso Si debo volver a presentarlo Como en la En la Videoconferencia De pasada Dijiste que Si llevaba una de No se podía culminar El curso No sé ¿Qué debo hacer ahí? Sí Lo puede volver a desarrollar Ahí mismo Donde se desarrolló La primera vez Sí Ajá Yo creo que A ver Espérenme un ratico Voy a ingresar Ah no Es que cerré Voy a ingresar Al curso Espérenme un ratico Voy a ingresar Con el rol de aprendiz A ver si me permite Para indicarles Si Sacaron de ¿Cómo se puede hacer ahí? Como volver a desarrollar La actividad Espérenme A ver Contenido del curso Pero fue que pena O sea que Si sale Definitivamente En alguna nota No Puede uno pasar el curso No No verán Recuerden que El curso Se ha dividido En cuatro semanas ¿Cierto? Cada semana Tiene un resultado De aprendizaje Para que En cada resultado De aprendizaje Ustedes obtengan el A Tienen que tener A Pues en cada una De sus evidencias Digamos en la semana Uno Hay dos evidencias En la semana Dos Hay dos evidencias En la semana Tres Solo hay una evidencia Y en la semana Cuatro Hay una evidencia Entonces Entonces digamos En la semana Dos Usted tiene D en el foro D en la evaluación Pues lógicamente Tiene que volver a presentar Esa evaluación Y ese foro Miren que Todas las actividades Tienen intentos Ilimitados Para que ustedes Las vuelvan a presentar Y obtengan el A Ya Igual que las Los talleres Si usted Tiene D en el taller Pues lo puede volver a subir No hay ningún problema Por eso Porque aquí lo que medimos Somos Son las competencias Y todos somos competentes ¿Verdad? Entonces Puede volver a desarrollar La evaluación No hay ningún problema Lo puede volver a hacer Pero digamos Que ya Después de muchos intentos Usted sigue obteniendo Una D Una D Una D Una D En la evaluación Ya Pero usted En todas sus otras actividades Tiene A Y le fue muy bien Fue participativo En la última Videoconferencia Hago una actividad Donde valoro mucho eso La participación Porque trabajamos en equipo Hacemos equipos de trabajo Y desarrollamos una actividad Lógicamente Todas las personas Que participan Pues van a tener una nota Digamos que a usted Le fue mal en su evaluación Pero si me participó En la última actividad Pues simplemente Yo le hago el cambio De su nota ¿Listo? Entonces Pero les quiero mostrar Es la evaluación Ver evaluación ¿Vale? Digamos que usted Ya tiene Su evaluación Desarrollada ¿Sí? No sé si alguien Me pueda colaborar Pero hay una opción Que dice En la parte superior Que les aparece a ustedes Que dice ¿Cómo es? Reintentar evaluación Es algo así ¿Sí? Entonces usted le da clip Ahí ¿Y qué hace el sistema? Le borra La calificación Que usted tiene Le borra todas sus respuestas Y le da la opción De volver a hacer Su evaluación ¿Listo? Esta evaluación Tiene intentos Indefinidos Para que usted Obtenga el A Para que usted No se raje En esta prueba ¿Sí me comprendieron? Sí, profe Entonces Eso puedes hacer ¿Listo? Angie ¿Tienes alguna otra duda? ¿O te quedó todo claro? No, ya quedó claro Profe Bueno Muchas gracias Bueno Vamos con Paulina Yo tengo una pregunta Es sobre el taller Número 3 Es como una experiencia Que nosotros tuvimos Con algún servicio Pues que nos brindaron O nosotros Brindamos a esa persona No Que ustedes hayan Vivido esa experiencia O sea Que alguien más Los atendió a ustedes ¿Sí? Que ustedes fueron A un restaurante O fueron a comprar Un par de zapatos O fueron a comprar ropa O fueron a comprar Un servicio de telefonía De celular ¿Sí? Ustedes ¿Cómo fue esa experiencia De atención al cliente Para con ustedes? Ah, ya, gracias Bueno Listo ¿Alguien más Tiene otra duda? Natalia Natalia ya le Sí, profe Yo, qué pena Buenas noches Buenas noches Natalia Cuénteme Profe Qué pena Una pregunta Es que Yo en el cuestionario Yo me saqué una de Entonces Pues yo lo volví a hacer Porque me estaba equivocando Unas preguntas Y ya volví Me saqué a Eso vuelve Que aparece ahí En la planilla O ¿Qué pasa ahí? Sí ¿Por qué en la planilla? A usted ¿Qué le aparece En las calificaciones? ¿Ya le cambió La? Sí ¿O le quedó la D? No Ya Ya tengo el cuestionario Ya lo pasé Ah, eso Entonces Miren La calificación Se les cambia ¿Sí? Si de pronto Ustedes Hoy hicieron O ayer en la noche Volvieron a hacer la evaluación Y hoy Ya les apareció La Lógicamente En el cuadrito de Excel Les va a aparecer La D Pero ya Digamos En la tercera semana Al finalizar Donde yo subo Las calificaciones Pues ya les va a aparecer Cambiada A ¿Listo? Ah, ok Profesor Bueno Listo Entonces ¿Alguien más tiene una duda? Si quisiera que me digan Las dudas que tienen En cuanto a la actividad Cómo enviarla Pues para que no cometan Esos errores ¿Sí? Y puedan subir su actividad De manera correcta De igual manera Recuerden revisar Los foros El foro de la semana 2 Hay muchos compañeritos Que tienen D Entonces Es importante Que miren el video Recuerden que también Tenemos un video Para analizar Tenemos la temática Y con base en eso Pues tenemos que argumentar La idea es que expresemos Según lo que hemos vivido Según nuestra experiencia De servicio al cliente Bueno Entonces ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesora Soy Beisy Novedad para subirlo Beisy o Daisy Beisy Beisy Cuénteme Beisy La que usted dijo Que ahorita Uno Que sugera la actividad Que se la mandara Al interno Y ahora ¿Ya la subió? No me da Para Para subirla ¿Por qué no le da? No sé Yo le doy ahí Nada Enviar Pero ¿Por dónde la está enviando? ¿Por mensajería interna? ¿Por la parte de acá arriba? Sí Sí A ver Veamos si me aparece Beisy Mira Aquí hay una opción Que dice Adjuntar un archivo ¿Sí? Sí Dale click ahí Dale click ahí Hoy como que había fútbol, ¿cierto? Por eso es que no han ingresado los compañeros Muchos compañeros Y ayer como ganó Colombia Pues estamos entusiasmados Ahí ya te permitió Adjuntar el archivo Sí A ver Voy a refrescar Pero no está el archivo Eso lo estoy enviando Ah Ya, ya, ya 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 No está el archivo Sí Lo que viene ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a ver, no? Ajá, aí já me chegou, é, aí está, vai, vou ver se, se me permite descargar, a ver, de uma vez. Ok. Aqui está. Ajá, aí já me descargou, está em pdf. Então, espérame. Eu vou anotar aqui, porque este já me quedou aberto e se me perde, então este é, que é o número de ficha? O número de ficha, eu se o deixei por o whatsapp. Ah, vale, vale, vale. Vale, então eu já anoté acá para... Uma vez te vou contestar por quê? Depois me queda esse sin contestar porque me olvida, se me perde já. Listo. Bueno, então aí já, o dia de amanhã, te subo a tua actividade, te reviso a tua tarefa e já te subo a tua calificación. Listo? Ok, señor, gracias. Bueno, vamos com Mariana. Tinha alguma dúvida? Olá, profe, buenas noites. Como estão? Muito bem, você? Bem, graças a Deus, muito bem. Profe, tenho uma dúvida, que é que eu fiz o examen, esse questionário, eu fiz o já várias vezes e eu saquei de, então eu fiz o repeti e me segue saindo de. Então, não sei se que o fiz o fiz mal várias vezes, ok, mas não me quer cambiar a nota. Que raro. A ver, regálame tu, tu número de ficha. Lo que pasa es que, creo que hay en algunas ocasiones, no sé qué pasa con el sistema e não se atualiza a calificación de certas actividades que já vienen do sistema. Por exemplo, essa avaliação, eu a modifico, mas já o sistema a califica e sube a calificación. Listo? Então, não sei se que não se atualize. Aí já me tocaria enviar um reporte, pois, a Saba para saber o que está acontecendo. Então, o que eu digo, já, se de pronto vocês já desenvolveram a avaliação, e por mais de que a desenvolveram, têm de, então, de pronto, já é o erro do sistema. Mas, o que acontece? Em todas as demais atividades, têm a, e na videoconferência da semana 4, lógicamente, participam, formam seu equipo de trabalho e desenvolvem a atividade, pois, não vai haver nenhum problema, eu lhes cambio essa calificação. Não se lhes cabe no sistema, porque não me permite, mas, sim, eu faço para que o promedio final, pois, em esse resultado de aprendizagem, quede como A. Listo? Listo, Mariana, não me regalou seu número de ficha. Listo, Mariana, não me regalou seu número de ficha. O código é 2506387. A ver, na 87. A ver, na 87. Mariana, não me regalou seu nome, não me regalou seu número de ficha. Sim, senhora. Deixa eu ver um rato. Sim, senhora. Ah, é que estou com... com o rol de aprendiz. Essa será a semana 2. Um, um, um. Pode ser. Mariana Monsalve? Sí, señora. Sí, mira, te está saliendo D. Está saliendo D, a ver. Claro, te sale D en todas las calificaciones. Qué raro. Um, 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 um. Um, 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 um Então, eu vou te dar a opção de que reactivar a sua avaliação. A vocês desaparecem, se querem voltar a desenvolver, eu acho que é a opção de reactivar a sua avaliação. Listo? Então, eu vou... Eu não sei, eu acho que aí te permite a ti... Volver a desenvolver a avaliação e se eliminan essas de que tens. Listo? Bueno, profe. Listo. Então, isso seria, muchachos. Eu acho que não têm mais dúvidas. Listo? Então, eu vou apresentar as diapositivas para... Terceira vídeo hoje. Então, eu vou falar de alguns aspectos de a comunicação, de a servução e vamos falar de a diferença entre serviço ao cliente e atenção ao cliente. Listo? Então, eu vou falar do tipo de cliente, quem é o cliente interno, qual é o cliente externo. Algunos conceitos, pois, do que é o serviço, a atenção ao cliente. E na última videoconferência vamos fazer algo muito prático. Então, sim, eu recomendo que ingresemos todos, porque com isso borramos algumas calificações negativas que tenhamos. Então, aí estão vendo a apresentação? Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Aí, chicos. Aí, já. Sim, senhora. Bem. Listo. Recuerden que esta videoconferência queda gravada, vale? Então, já o dia de amanhã... Já a estão vendo. Não, não. Não. Há companheiros que já a estão vendo ou nadie mira a apresentação? Eu sim a vejo, profe. Eu não. A ver. Não, só a terceira videoconferência e aí se quedou. Ah, sim, sim. Aí estamos. Listo? Bem. Debe ser que todavía não te carga. Já, então, esperemos um ratico que te vai cargando. Bem. Então, o dia de amanhã, Deus mediante, já lhes cargo esta videoconferência, pois para os companheiros que não lograram ingresar. Então, vamos iniciar com uma frase, diz, se deseamos saber o que é uma empresa, devemos começar com o seu propósito. Só existe uma definição válida do propósito da empresa, e é criar um cliente. Então, o que me podem dizer sobre essa frase? De Peter Drucker. Alguém que quiera participar e analizar essa frase? Alguém tem que analizar a frase, senão não podemos continuar. Se deseamos saber o que é uma empresa, devemos começar com o seu propósito, diz. Só existe uma definição válida do propósito da empresa, que é criar um cliente. Estão de acordo ou não estão de acordo? Não. Vamos falar com a força. A ver, quem vai participar? Sim. A ver, quem vai participar com o seu propósito da empresa? Eu acho que o seu propósito da empresa é criar um cliente, porque sem cliente não há empresa, praticamente. Então, sem cliente não há empresa, praticamente. Sim, senhora. Prácticamente sem cliente não há empresa, certo? O que eu disse na classe anterior. Se vocês não se inscrito a este curso e se não se inscrito a este curso, e se não estiveram desenvolvendo as tareas, simplesmente não há curso. Não estuviuemos os instrutores virtuales preparando-nos, nem fazendo clases para este tipo de processos virtuales de aprendizagem, certo? Então, e como se crea um cliente? Um cliente se o crea, pois, com uma excelente atenção, com um excelente serviço, entendendo que um cliente não é as vezes que te compre um produto ou um serviço, que um cliente não é uma pessoa que adquire o produto ou serviço por necessidade. Um cliente é uma pessoa que você, como empresa, lhe satisfazes uma necessidade. E, pese a que piensas em sua billetera, se piensas em seu dinheiro, é mais importante satisfazer essa necessidade e verle feliz a esse cliente. Porque se passa isso, lógicamente, você vai ter um cliente fidelizado. Bom, estão muito callados vocês. Então, vamos falar da comunicação assertiva. Um dos aspectos mais importantes que deve manejar todo tipo de empresa, instituição, organização para gerar uma excelente atenção e serviço ao cliente é a comunicação assertiva. Agora sabemos que existem diferentes tipos de linguagem, o verbal, o não verbal, mas é importante que em todo tipo de aspecto de comunicação tenha claridade, que o mensagem seja recebido de maneira correta e a resposta seja ainda mais correta e se logre, como lhes digo, a satisfação de esse cliente com essa comunicação e essa escucha ativa, essa comunicação assertiva. É a dizer, que se logre que esse mensagem seja totalmente compreendido. Eu quero fazer uma pergunta. Quando falamos de serviço ao cliente, vocês creem que é igual se mencionamos atenção ao cliente? É a dizer, serviço ao cliente é igual que atenção ao cliente? Mas aí sim vão participar. Májo. Olá, profe, boa noite. Bom, para mim não é o mesmo porque serviço ao cliente seria como um serviço que eu estou oferecendo como tal ao cliente, certo? E a atenção é ponermos nos sapatos do cliente, a empatia, como lhe posso solucionar ou como lhe posso compreender ao cliente dando-lhe uma solução inmediata. Obrigado, Májo. Alguém mais tem outro conceito? Que serviço ao cliente e atenção ao cliente? Alguém mais? Karen, Karen Mora. A ver, vamos com Karen Mora. Karen Mora. Que pensa usted? Que serviço ao cliente ou atenção ao cliente? Não estén tan calladitas. Miren que todos estamos, a ver, hai companeritos ou todos somos mulheres? Todas somos mulheres, todas, todas somos chicas, chicas empoderadas. A ver, quem me vai participar? Que aqui é para que aprendamos todas. a ver, a ver, a ver, Jennifer, muito bem, Jennifer, cuéntenos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Atenção ao cliente, pois é como a peticão, sim, como uma peticão específica. E serviço ao cliente, pois já é como buscar a integridade, de brindar, ou seja, todo completo ao cliente ou ao usuário. Muito bem. Bom, por aí nos acercamos muito mais, se? Então, primeiro devemos ter em conta, ou ter muito claro, que um dos pluss mais importantes para todas as empresas é o serviço ao cliente, se? Se a empresa conta com um excelente serviço ao cliente, creanme que vai ter um cliente fidelizado. Mas isso não depende só de uma pessoa. Quando nós falamos de serviço ao cliente, se nos vem à cabeça a chica ou a pessoa que está na recepção, certo? Ou isso me passava a mim antes. Quando a mim me nomeavam serviço ao cliente, se me venia à cabeça a chica que estava quando você ingresa a um site, é a primeira pessoa que a você lhe brinda a asesoridade, certo? E aí há um erro. Essa primeira pessoa que a você lhe atende em uma empresa, em um almacen, em um hotel, em um restaurante, essa pessoa faz as vezes de atenção ao cliente, e é uma das pessoas mais importantes para a empresa, por quanto tem que manejar toda a informação referente ao serviço ou ao produto que se está ofrecendo. Mas aqui estamos falando de atenção ao cliente, esse é o primeiro ponto. Assim como vamos a falar mais tardes, do ciclo do serviço e esses momentos de verdade, podemos dizer que esse é um dos momentos mais importantes. Recuerden que você dá a sua cliente em os primeiros sete minutos o pode perder ou pode assegurar. Então, que passa? Essa pessoa, a primeira imagem da empresa, a primeira sonrisa ou o primeiro disgusto que sienta o cliente, o dá essa pessoa que tem a labor de atenção ao cliente. Que passa? O serviço ao cliente é todo o conglomerado de acções que desenvolve a empresa para satisfacerle a necessidade ao cliente. Então, quando falamos de serviço ao cliente, vamos falar não só da chica ou da pessoa que está no lobby ou na recepção para brindar essa informação, mas que falamos também do vigilante, falamos também do parqueadero, falamos também dos administrativos da empresa, falamos se é no caso de um restaurante, do chef, de todas as pessoas que acompanham na cozinha, das pessoas que fazem as vezes de meseros, de camareros, de camareros, todo esse serviço, todo esse conglomerado de acções que se desenvolvem ou giram ao redor de satisfacer da necessidade do cliente é serviço ao cliente, então, a atenção ao cliente simplesmente seria uma atividade dentro desse serviço ao cliente, listo? Até aí me compreende? Para que tenham muito clara a diferença entre serviço ao cliente e atenção ao cliente. Bom, se me entendieron? Me podria repetir esse pedacito, por favor. Bom, então, vamos a fazer o exemplo com um hotel, vale? Quando você chega a um hotel, o primeiro que mira é, bom, se chega em veículo, é o vigilante, certo? Quem lhe saluda com uma sonrisa, quem de pronto lhe ajuda a levar a maleta, até a parte da recepção, vale? Miren que esses dois momentos são dois momentos de verdade, em que o cliente se vai sentir a gosto ou talvez vai sentir disgusto por essa atenção. Então, quando falamos dessa atenção ao cliente, estamos falando da essa pessoa que recebe a esse cliente, de essa pessoa que dá a primeira informação relevante com esse, em relação com o produto ou o serviço que se vai oferecer. Nesse caso, diríamos que é a chica da recepção ou o chico que está na recepção e dá a informação correspondente. Essa atividade faz referência a atenção ao cliente. Sim? Mas serviço ao cliente é todo o conglomerado de acções que giram ao redor de complementar ou de satisfazer essa necessidade do cliente. Então, aí estaríamos falando do vigilante, da recepcionista, da pessoa da cocina, do jefe, do administrativo, do contador, do jefe de mesa, podemos dizer, do chef da cocina, é a dizer, de todas as pessoas que trabalham e que com suas diferentes acções ajudam a que esse serviço seja de qualidade. Pode ser que você en um restaurante chegue e a atenção da mesera seja excelente, ou seja, a atenção ao cliente é excelente, lhe oferece a melhor carta, o melhor plato, o atende da melhor maneira, lhe passa um aperitivo, até aí você está feliz, já? Mas o que passa? A mesera vai até a cocina, até a ordem ou o pedido do plato que o cliente vai consumir. E digamos que o plato saiu salado, se? Então, a mesera leva o plato ao cliente, o cliente vai sentir desgusto porque o plato vai estar salado, já? Então, que passa? Houve uma boa atenção do cliente, porque a mesera foi excelente na sua acção, mas o que passa? O chef ou a pessoa encarregada de producir esse plato, pois equivocou, teve um erro, e aí se dá todo o processo, já não há um bom serviço ao cliente. Então, digamos que em esse momento, se o cliente pede que le cambien o plato, já? E a mesera vai novamente a a cocina e solicita o cambio, e na cocina não querem fazer o cambio do plato, todo esse processo de serviço ao cliente é negativo, já? Porque não houve um bom serviço ao cliente, mas se houve uma boa atenção ao cliente, listo? Então, não sei se aí já lhes deixou, lhes queda um pouco mais clara. Sim, sim, vale. Então, quando falamos de essa atenção ao cliente, essa primeira imagem, esse primeiro momento, é lógico que temos que falar de essa excelente comunicação, certo? O olhar aos olhos, o apresentar segurança quando você oferece esse produto ou esse serviço, que tem com a empresa, esse poder de decisão que você tem para tomar certas decisões com respeito ao preço, com respeito ao serviço que se pode otorgar ao cliente. Então, aí estamos falando de ser assertivo. O que significa ser assertivo? Significa dizer as coisas como são e sem vergonha nem temor a que os demais pense. É muito importante, então, que isto não só desenvolvemos a nível laboral, não só em nosso trabalho, mas em todo sentido. Às vezes nos quedamos com esses sentimentos negativos, por pena dizer o que queremos dizer, mas não queremos herir a as pessoas porque creemos que as vamos a herir. Mas se o dizemos de maneira madura, inteligente, pausada, lógicamente vamos a lograr dizer o que queremos sem lastimar a os demais, e vamos a sentir esse livianito em nossa vida. Aqui há dois exemplos, dizem, comunicação não acertiva. Então, se refere a uma conversação com o professor, dizem, olá, professor, verás, não sei se poderei apresentar o trabalho, tenho muitas coisas que fazer e não me dará muito tempo, ojalá pudiera, mas não posso. Pode tentar, pode, mas se me fará difícil e por isso lhe pido que, por favor, se não lhe é molestia e me daria um grande favor que, se por favor, me permite entregar o trabalho um pouco mais tarde. O que acontece quando há comunicação acertiva? Olá, professor, me é completamente impossível recalcar a palavra impossível, mire, entregar o trabalho a tempo. O motivo é que tenho dois trabalhos de história, um de física, um de ciencias sociais, e, además, tenho que ir amanhã e dentro de três dias ao médico, a 200 quilômetros de aqui para um tratamento novo que me vai deixar algo trastocado. Então, por favor, dê-me um respiro para que possa entregar-lhe um excelente trabalho. Não se o pediria se não fosse algo completamente excepcional. Então, se miram a diferença entre falar acertivamente e falar de maneira que, podemos dizer, negativa. há um livro muito que se chama Os quatro principios totelcas. Dentro desses principios há um que diz falar sempre bem, falar de maneira positiva, dizer-te coisas positivas, coisas favoráveis, não atacar-te com palavras negativas, o que não posso, é que sou feo, é que estou gordo, é que estou chiquito, é que sou bruto. Ao contrário, então, mirar sempre a possibilidade de melhorar, que se eu não pode fazer, entender que o dia de amanhã sim o poder fazer, com esforço, com dedicação. Então, é muito importante em um asesor ao cliente, digamos, que não tenha claridade sobre o processo ou sobre o serviço. Então, dizer de a melhor maneira que, neste momento, não se tem a informação, mas que inmediatamente buscará a maneira de alcançar ou de lograr essa informação, para solucionar esse impasse que tenha com o cliente. Certo? Ante todo, quando um maneja comunicação asertiva, deve manejar muito a sinceridade. Quando você é sincero e dê o mensagem, lógicamente, vai alcançar um resultado positivo, sim? Perdão. Quando você é sincero e dê o mensagem de maneira correta, sem esses sentimentos negativos, lógicamente, não vai sair herido, certo? Então, que são os vídeos de comunicação, pois isso é algo que já manejamos todos, hoje em dia, totalmente e continuamente, estamos com um telefone ao lado. Os meios de comunicação são instrumentos utilizados na sociedade contemporânea para informar e comunicar mensagens em versão textual, sonora, visual ou audiovisual. Então, os fins e características podem ser positivos e negativos, não? As positivas são que possibilitam que amplos contenidos de informação chegam a todos os lugares do mundo. Hoje em dia, com o internet, estamos mais que conectados, não? Estamos ao dia em todo tipo de informação e hoje podemos saber o que está acontecendo, digamos, em Ucrania ou com a Rússia, certo? Imagínense, em outros tempos não tínhamos, não tínhamos, não tínhamos a possibilidade de saber saber, mas graças à globalização e à inovação tecnológica dado ao internet, nas redes sociais, pois temos informação ao dia, certo? Lógicamente, temos que saber diferenciar e rescatar a informação positiva e a informação negativa e a informação real com a informação fictícia, sim? Eu tinha um companheiro que era professor de sistemas e ele dizia que do internet o único que serve é o 1%, o do resto é farce, então, tem que ter muita claridade com isso, com esse tipo de informação que recebimos. E a negativa, pois, possibilita a manipulação da informação e o uso da mesma para interesses propios de um grupo específico, então, hoje em dia que estamos vivendo as consultas eleitorais, certo? Então, a informação que recebimos de todo tipo, positivo, negativo, em contra e a favor dos diferentes candidatos para presidente, então, aí é que temos que buscar bastante informação de redes ou ferramentas que sejam veríricas, então, lógicamente, vamos a ter um criterio próprio e já vamos a tomar uma melhor decisão. Bom, dizem, os medios de comunicação, por sua estrutura física, temos medios audiovisuales, como a televisão, o cinema, as cintas de cinema, os medios radiofônicos, as gravadoras, os medios impressos, a prensa, e os medios digitales, hoje em dia, o nosso internet, o computador, o nosso celular. Bom, os medios de comunicação, por sua estrutura, então, temos o informativo, estes nos informam sobre acontecimentos que estão acontecendo e, pois, são de interesse geral, como os noticieros, os periódicos, as emisoras, os periódicos, as revistas, nos informam algo, nos mantêm informados sobre diferentes temas, já seja políticos, económicos, sociales, a nível nacional e mundial. Temos de entretenimento, pois, lógicamente, este tipo de informação permite que estemos ao dia em diferentes temas, como farándulas, cine, televisão, concursos, música, arte, temos de análisis, pois, se basa em sua acção nos acontecimentos e nas notícias do momento, que tenham já um pouco mais de profundidade, não? E especializados, pois, dentro deste tipo, estão meios culturales, científicos, de investigación, já, estudios, digamos, do COVID, todos os estudios que se fizeram e os diferentes documentos e notícias que se daban em relação ao processo ou a como iba todo esse processo com a vacuna, listo? Então, temos tipos de medios de comunicación, medios masivos como a televisão, a radio, o periódico, revistas, internet, cine, medios complementares, pois, a publicidade exterior, interior e directa, e medios alternativos como o periodismo, independente, wallpapers, e-mail, marketing, newsletters. Bueno, então, dentro da empresa, pois, se devem manejar certos, certas herramientas, estratégias para que haja unha boa comunicación, certo? Então, que se tene dentro da empresa, pois, o tablón de anuncios, os circulares, as jornadas de portas abiertas, as reuniones informativas, manuales corporativos, o manual do vendedor, as convenções anuales, as revistas internas que maneje a empresa, digamos, tamén, os correos internos que se maneje, os grupos de WhatsApp que tamén maneje a empresa, pois, diferentes herramientas que utilice para desarrollar seus processos de produção. Bom, então, a comunicação da empresa com seus colaboradores, então, recordem que os trabalhadores ou colaboradores da empresa são os clientes internos, é a dizer, que é o primeiro cliente da empresa, como empresa, se deve lograr que todos os trabalhadores, todos os colaboradores, adquieran ou consuman esse produto ou esse serviço que a empresa oferece. Então, aí estamos falando de que a empresa logrou captar a atenção e satisfazer a necessidade dos clientes internos que son os colaboradores e os clientes externos são todos os usuários ou clientes do produto. Então, na empresa, com quem se comunica a empresa? Pois, a empresa se comunica com proveedores, intermediários, consumidores e os públicos interessados. No caso do foro 1, recordem, Don Oscar era um proveedor. Mercado tecna e comunicación, pois, a mercado tecna não é somente o desenvolvimento de um bom produto, seu preço e colocar a venda, mas que tem que ver mais allá, certo? É ofrecer esse produto ou serviço que de verdade vai satisfazer a necessidade do cliente. Também se comunica com os clientes que necessitan conhecer o produto antes da compra do mesmo e isto se realiza mediante a comunicación. Recuerden que falamos dos três processos de venda, já, na pre-venta, venda e post-venta. Então, na pre-venta é onde você captura o cliente com a descrição de esse produto ou serviço e lhe faz notar ao cliente que é necessário esse produto ou esse serviço para satisfacer sua necessidade e para que sua vida este mais tranquila. Também, ademais, a companhia se comunica com todo tipo de pessoas, com os mesmos colaboradores ao interior da empresa, entre os mesmos colaboradores deve haver unha excelente comunicación para que todos os processos que vayan en pro de lograr os objetivos se cumplan. Bom, então, quem é o cliente? Já dissemos que o cliente é o personagem mais importante de qualquer empresa, é sua razão de ser e é o usuário do produto ou serviço que generamos e que se espera satisfaz as suas necessidades. Então, há uma diferença entre cliente e comprador. Bom, essa pessoa que adquire os bienes ou serviços com asiduidade, constância e frequência é o centro de qualquer negocio. Podemos dizer que é o cliente. Se uma pessoa compra uma só ocasião, obviamente, não será cliente senão um comprador. Mas um cliente é essa pessoa fiel que está adquirindo continuamente nossos produtos que, através do voz-a-voz nos ajuda com publicidade, nos recomenda e que está permanentemente aliado com essa empresa. Então, a diferença entre cliente e comprador faz ver que as empresas necessitam mais cliente que compradores ocasionales. Por isso é muito importante a fidelização de esse cliente. Então, como se lo fideliza? com uma excelente atenção, com motivação, com premios, com essa exclusividade no serviço. Bom, então, o cliente como elemento central, já sabemos que é a fonte principal de informação que permite a empresa corrigir ou melhorar o produto ou serviço que entregue. aqui, podemos falar desse processo de post-venta em que através de diferentes ferramentas pode ser uma lista de chequeo ou entrevista directa, podemos comunicarnos directamente com o cliente e perguntar como foi com esse produto ou esse serviço, fazer entender que sua percepção é muito importante e, lógicamente, o cliente vai sentir a razão de ser de essa empresa, certo? Bom, então, alguns aspectos essenciales que podem caracterizar seu conceito com o cliente. O cliente, se o falamos como parte essencial da empresa, poderíamos dizer que deve estar por cima de tudo. Dizem que são as pessoas mais importantes para qualquer empresa, um cliente não depende de você, é você quem depende do cliente. Você trabalha para brindar ao cliente seus produtos e serviços, não lhe está fazendo nenhum favor ao servirle, mas é sua obrigação como asesor. São seres humanos cheios de necessidades e deseos e sua labor é satisfacerlos. Merecem o trato mais amável e cortês, representam o fluido vital da empresa, sem eles a empresa não teria razão de ser. bom? Bom, então, vamos falar aqui um pouco de o que é a servoção. Dizem, é fabricado um serviço da mesma maneira que um produto, então, você sabe que para fabricar ou para a produção de um bem material, se necessita uma série de ferramentas, de instrumentos, de pessoas, de activos, de uma série de requerimentos para que esse produto ou esse serviço salga a flotar. Certo? Quando falamos de serviço ao cliente, também estamos falando de uma produção. Já? Dizemos, então, que não é só a atenção ao cliente, não é só o chico que abre a porta ao cliente em um restaurante, não é a pessoa que cobrou a conta ao cliente. Listo? Então, quando falamos de serviço ao cliente, também poderíamos dizer que estamos producendo um serviço. Então, se diz que semânticamente um processo de produção desembocou em um produto tangível, certo? Ou seja, se eu vendo papas, então, isso vai ser algo tangível, compro a papa, a lavo, a pelo, a frito, a empaco e me vai sair uma papa frita. Já? Mas, em questão de serviços é diferente. Dizem que as duas palavras têm uma mesma raiz e, em realidade, não existe uma palavra com a mesma raiz que serviço que dê conta do processo de fabricação de um serviço, porque quando um pensa na fabricação de um produto, lógicamente, pensa em tudo que falamos, de todos esses elementos, de a empresa, de a maquinaria, de todos os insumos, de a tecnologia. Mas, em nossa mente, em nosso léxico, não está o do processo de fabricação de um serviço, mas, 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 existe, existe o concepto de a fabricação de um serviço, de a produção de um serviço, e essa é a palavra servucção, que vem de serviço e de produção, servucção, já? Então, que é a servucção? A servucção, diz, a organização sistemática e coerente de todos os elementos físicos e humanos de a relação cliente-empresa, necessária para a realização de uma prestação de serviços, cujas características comerciales e níveis de qualidade han sido determinadas. Então, em resumo, a servucção é a produção de um serviço. Que precisa para que esse serviço seja de qualidade? Assim como você quer que seu papo frito seja de qualidade, você quer que seu serviço seja de qualidade. Se você tem um restaurante, você quer que o plato seja de qualidade, que os meseros atendam de qualidade, que o vigilante abra a porta com uma grande sonrisa e um grande saludo ao cliente, que o cliente tenha um bom parqueadero para guardar seu carro, que no banho sempre tenha papel higiênico, toalhas, que o banho sempre este limpo, que todo o processo de a mesera quando serve o plato seja correcto, que o plato este limpo, que não tenha pelos na comida, então, todo esse processo que se logra para prestar um serviço é a servicção. Listo, chicas? Bueno, vamos a mirar, então, a diferença, miren, entre o que é... Sí? Le posso fazer uma pergunta? Claro, dígame. Profe, por menos, em serviço ao cliente, há alguma norma que rija que rija o serviço ao cliente? norma legal? Sim. Não, como normatividade legal? Não existe, como normatividade legal não existe. o que existe, digamos, já seria em cada tipo de empresa ou organização uma política que fale de esta área, por exemplo, o que você pode fazer ou não pode fazer, digamos, em uns restaurantes que ao mesero tenham prohibido que ele possa sugerir platos, então, isso não como normatividade legal, mas como parte da empresa que tenha uns limitantes ou uma política para essa atenção ao cliente, sim? Mas, em quanto a produção desse serviço, lógicamente, deve buscar que todos os ítems, ou que todos os elementos que giram ao redor da empresa, pois, trabalhem de maneira adecuada e coordenada para que o objetivo se cumpla, certo? Assim como se fabricamos uma prenda de vestir, tudo tem que ser medido, a camisa se corta, se faz um molde para cortar a camisa, depois a outra pessoa a coser, depois a outra pessoa a empacar, ou a vai a lavar, a vai alistar, a outra pessoa a empacar, outra pessoa que vai fazer o envio, então, mire que se necessita de muitos processos para lograr o objetivo, que é que essa camisa chegue ao cliente. De igual maneira, no serviço se tem que utilizar todos esses elementos que são necessários para que essa atenção ao cliente ou esse serviço ao cliente cumpla seu objetivo e que seja um serviço de qualidade. Então, temos as diferenças, por exemplo, na fabricação de um produto, o produto, lógicamente, é tangível. em serviço, a produção de esse serviço é intangível, ou seja, quando presta um serviço é no momento, certo? Você não se o leva à casa, a camisa, se a leva à casa, se a aprueba, se não gosta, vai e a devolver, mas se leva algo e paga algo por essa camisa. Em serviço, esse momento real, no momento em que se está vivendo o serviço, é que se faz real esse serviço. Então, a fabricação desse serviço é intangível. Dizem que na produção de bienes se necessita para a sua fabricação a interação de materiais primas, mano de obra, maquinaria, edificios e outros insumos, certo? Para fabricar um serviço, você que precisa personal, colaboradores e um soporte físico, é a dizer, uma infraestrutura, um sítio onde vai prestar esse serviço, certo? E só precisa personal para que se relacione com o cliente e poda brindar o serviço. Na fabricação de produtos dizem que a interação é planeada com precisão, estándar de qualidade deseados. Você sabe que o produto que se desea obtener e as quantidades se prevê a capacidade e equipamento para lograr o produto com os mínimos custos e a aplicação constante e rigorosa do enfoque dos sistemas. Em os serviços, se trata de um sistema com todo o rigor necessário desde a concepção e puesta em funcionamento para que o serviço seja de qualidade. Miren que aqui vemos uma grande diferença. Quando você fabrica um produto, digamos que você está fabricando camisas, você vai fabricar camisas de diferentes colores, já será o cliente que escolhe sua camisa, mas quando você está producendo um serviço, você não sabe que tipo de cliente vai chegar, você vai oferecer o mesmo serviço, digamos, você tem uma carta em um restaurante, já, com os diferentes platos, são os platos que sempre está sirvendo no restaurante, já, mas você não sabe que tipo de cliente vai chegar e vai solicitar um tipo de plato, já, então, ou que decisão vai tomar esse cliente, ou como vai actuar com sua apresentação, então, é diferente com a produção de bienes, que com os serviços, porque com o produto você sabe a que se atende, você saca um produto, com o serviço você não sabe que resposta vai obter. Bom, nos produtos dizem que para colocar o disposição do cliente é necessário venderlo, e no serviço, pois se não tem cliente, não tem serviço, o cliente é o produtor e o consumidor, então, você pode ter as camisas aí no inventário, simplesmente vende e já, isto, mas em um restaurante, pois, lógicamente, se não tem cliente, não tem serviço, portanto, não se vai produzir esse serviço, certo? em os produtos se podem almacenar, mas o serviço não se pode almacenar, é inmediato o consumo, se produz e se consuma, eu atendo a minha cliente em um restaurante, é a dizer, produzco o serviço, imediatamente se consuma, então, é necessário contar com capital, saber, fazer e tempo, certo? Bom, então, em o sistema de servicção, é a dizer, de produção de um serviço, é o cliente o productor e o consumidor do serviço. É preciso diseñar o processo produtivo desde o que o cliente espera receber, é a dizer, desde suas expectativas, para estabelecer os roles das partes que conformam o sistema de servicção. Então, não tem que pensar como o senhor da empresa, como as necessidades, tem que pensar com as necessidades do cliente, não é o que a mim goste como asesor de um produto ou serviço, é pensar como gostaria do cliente, já? Então, para que se desenvolve esse processo de servicção ou de produção de um serviço, se necessitam alguns elementos, se? O primeiro elemento é a infraestrutura ou bienes tangíveis ou o soporte físico. Aí temos a fotografia de um hotel, aí onde se mira a piscina, as zonas verdes, os quartos. Dizem que o soporte físico serve de apoio a a prestação do serviço, que é o componente visível para o cliente, é a dizer, o que o cliente ve, certo? Quando você chega a um restaurante que mira o parqueadero, as mesas, a decoração, como é a casa, o restaurante, como é o local, todo esse é o soporte físico. Então, dependerá do serviço a importância que tendrá o soporte físico, já que pode não ser relevante em determinados casos, quando só é necessário o personal para receber o serviço. exemplo. Em a busca de informação, de consultas, digamos que seja uma informação rápida, a você não importa muito, pois, onde o vim atender, certo? Mas se você vai a um restaurante, lógicamente, se busca que haja umas excelentes mesas, que esteja o que o local esteja bem construído. E que sempre devem tenerse presente, já que conformam a oferta global do serviço a prestar. Por exemplo, temos dois edificios, acessos, carteléria, decoración, materias primas, ou seja, todo o físico que você vê quando vai adquirir esse serviço. O segundo elemento são os recursos humanos, é a dizer, o personal de contato, é a pessoa que a você vai brindar esse serviço. Então, são as pessoas contratadas por a empresa que se encontram em contato directo com o cliente, que se encontram em contato directo. Então, temos a safada do avião, o cajero de um banco, o docente de um colegio, o vigilante, o mesero, a pessoa que o atende em um local, que ofreça o produto, a roupa, diz, o rol e a quantidade de personal dependem da automatização do sistema, já que, em alguns casos, só vai estar o soporte físico como os autoservisos, em alguns como os autoservisos, não se requer um personal de contato. Digamos, em alguns lugares onde venden gasolina, já simplesmente a pessoa vai com seu vehicle e consumir sua gasolina dependendo da quantidade. Não precisa uma pessoa que esteja colocando a manguera no carro e vendendo o produto. Outro elemento são a organização e a administração. Uno cree que isto não é importante, certo? Mas esta é a parte não visível para o cliente. Você não sabe quem é o contador, quem é o administrativo, quem é o mensajero, quem é o jefe, o gerente. Você não sabe quem são essas pessoas. Mas são muito importantes também para que todo esse processo se complemente. Ou seja, se você tem uma boa política organizacional, umas muito boas funções laborais, lógicamente, todo o processo vai ser a cumprir. Então, dizem, contém o staff, estilos de direção, sistemas de aseguramento, controle interno, mantenimento, gestão e supervisão, e retroalimentação. Hoje em dia, todo o sistema de segurança e saúde no trabalho, ou seja, sempre há uma pessoa que está detrás dentro da empresa vendo que não há accidentes, vendo que tudo tem dentro da empresa segurança, vendo que os colaboradores a todos, a nível laboral, mental, emocional, estem, estem, podíamos dizer, bem, para que ejerçam suas boas acções, estávamos, se fornecer, outro elemento são os clientes, podemos dizer, que são um dos elementos mais importantes, Lembrem que o cliente é o que produz e consuma o serviço, então, com um rol muito ativo como consumidor e produtor. E o último elemento são os demais clientes. Dizem que é um componente a considerar quando na prestação do serviço do cliente tem contacto ou se relacionam com outros. Então, aqui poderíamos dizer os demais clientes, poderíamos ser os proveedores que llevan os insumos para o restaurante, digamos, pessoas que não pertenecen à empresa, mas que de uma ou outra maneira têm relação, digamos, as pessoas que fazem a publicidade, então também têm sua labor dentro deste processo. Bom, então, todos esses elementos são parte do processo da servicção, para que o tenham em conta. Então, o soporte físico, temos os recursos humanos, temos a organização e a administração, é a dizer, todas as pessoas que estão na parte administrativa, os clientes e os demais clientes. Bom, 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 e por último, vamos ver o ciclo do serviço, já. Depois de que temos visto, miren, todo esse processo de servicção, podemos ver que dentro do serviço há um ciclo, desde que inicia, desde que a pessoa chega ao parqueadero, de ese restaurante, de ese hotel, de esa empresa, adquirir o produto ou serviço, se vão desenvolvendo uns momentos de verdade, listo, que podem ser positivos ou negativos para a empresa. Ou você logra que o cliente se fidelize ou perde um cliente para toda a vida. Cais são esses momentos de verdade? Primeiro, o saludo. Segundo, proporcionar ajuda. Então, quando o vigilante lhe pide ao cliente em que ele pode colaborar, que precisa. Quando imediatamente encontra uma resposta, esse é outro momento de verdade. Uma cara amável por parte das pessoas que se vai encontrando o cliente, o tono da voz, a mirada, a eficiência, as respostas, a precisão, a rapidez para resolver situações concretas, o agradecimento e o despedir. Miren que todos esses elementos são muito simples e, às vezes, lastimosamente, nas empresas, por não encontrar um bom saludo, uma resposta amável ou uma cara amável, se perde a um cliente. E, lastimosamente, quando os colaboradores não estão empoderados com a empresa, quando não sientem esse compromisso, não interessa perder ao cliente. Simplesmente, eles esperam seu pago e dizem, pois, desde que me paguem, a mim não me importa se consumem ou não consumem. Então, aí nos damos conta que esse colaborador, pois, não tem esse compromisso com a empresa. E também é parte da empresa que não conseguiu essa conexão com esse cliente interno, que é o primeiro cliente da empresa, certo? Então, os momentos de contato com o cliente requerem uma atitude positiva para o cliente, uma aparência física, pois, que se acorde a o que você está oferecendo, um linguagem verbal positivo, de igual maneira, um linguagem corporal. Também temos que identificar as necessidades do cliente. Então, antes de tudo, primeiro, escutar com atenção, fazer uso dessa escucha activa para saber com claridade o que precisa o cliente necessita. Dar-lhe oportunidade na atenção e obter retroalimentação. Uma vez que você oferece esse produto ou esse serviço, buscar esse feedback, essa retroalimentação, como lhe parece esse produto ou esse serviço. Também temos que ocupar-se das necessidades do cliente, então, satisfazer a pleno as necessidades básicas de nosso cliente, proporcionar o serviço ofrecido e solucionar os problemas, e terminar a venda adecuadamente, então, com um processo de post-venta de maneira correta. Bom, e alguns processos para manejar os momentos de verdade? Então, atender com inmediatez a solicitude do cliente, aclarar essa solicitude, dar o serviço e verificar a percepção. Listo? Miren que aqui estamos falando dos três momentos, de a pre-venta, de a venda e de a post-venta. Bom, dizem, para ser existoso, não tem que fazer coisas extraordinárias, simplesmente fazer coisas ordinárias extraordinariamente bem. Então, miren que esta acção de atenção ao cliente é algo muito sencillo. Lógicamente, tem que ter muita preparação, muito conhecimento, isso podemos ver na actividade do Taller 1, quando vocês fizeram a simulação da venda do automóvel, ou da roupa deportiva, ou seja, se você sente que não tem conhecimento, se não conhece esse produto, vai ter inseguridade e não vai lograr o objetivo de venda, certo? Mas, se você, de pronto, tem dúvidas em algum produto, em algum serviço que está representando, mas se atende de maneira correta, creem que com essa calidez e com essa amabilidade, vai lograr captar a atenção do cliente, e o cliente, humanamente, sabendo que todos somos humanos, vai entender essas condições, e vai dar a espera para que você busque a informação, e lhe logre satisfazer essa necessidade, e com coisas, com acções muito sencillas, com uma sonrisa, com uma escucha ativa, com uma tensão inmediata, ou seja, que o cliente sienta que de verdade se está interessando, não em seu dinheiro, mas em sua necessidade, então, para que o tenham em conta. Listo, mochinhas? Eu digo, mochinhas, porque não há nada que levaram em esta classe. Bom, então, isso seria, com respeito a esta terceira videoconferência, a temática da terceira semana. Listo? Então, não sei se tenham dúvidas, com respeito a o que explicamos, ou algum exemplo, já na última videoconferência, pois tudo isso que miramos durante a semana 2 e 3, já o fazemos real, e já fazemos uns trabalhos, uns grupos de trabalho, onde vamos a desenvolver, pois, umas tareas muito bonitas, onde vamos, como que, a praticar tudo isso que temos aprendido. Listo? Não sei se tenham alguma dúvida. Não sei se tenham dúvidas. Profe, então, na questão da teatral, isso é a explicação de um negócio, com um restaurante. Já, isso o poderiam fazer, e miren que poderiam aplicarlo com o que miramos ahorita, com esse processo de servicção. Como foi esse processo que vocês viviam? Ou seja, se houve, não só atenção ao cliente, mas que se houve um bom serviço ao cliente. Já? E aí? Listo? Profe, ou seja, é um evento onde nós tínhamos passado por esse serviço ao cliente. Uma experiência. Sim, senhora. Donde vocês tínhamos vivido isso. Essa é a terceira, a terceira, a de esta. É só isso. Essa é a terceira atividade. Ajá. E você aí divide essa atividade em esses três momentos que miramos na guia. Listo? Profe, boas noites. Boas noites. Profe, quer dizer que a atividade para esta semana é nós como clientes, certo? Exatamente. Vocês como clientes. Ah, muito bem. Profe, obrigado. Bom. Profe, desculpe, você não poderia revelar essas diapositivas? Para a terceira, eu acho que eu gostaria de enviar das de semana 2 também. Então, eu já lhes lhes lhe lhes lhe 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 lhe. E o dia de amanhã lhes lhe 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 lhe. para que o desenvolvemos, listo? Com base, pois, na informação que hoje, que hoje, me lhe lhe. Bom. Bom. Bom, então, lhes agradeço muito sua atenção, espero que esses temas lhes aclarem muitas dúvidas e lhes aumentem esses conhecimentos que temos com respeito ao serviço e ao cliente. Então, que passem muito bonita noite e já nos estamos comunicando. Até a próxima. Igualmente. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, o mesmo. Até logo.